Música Fala galera gente, Plurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando essa série de parkour Se vocês não viram o episódio anterior Foi, foi tenso, foi tenso demais Aí o Dead aqui, o Diga né Dead, vai lá É então, é horrível É horrível É horrível E caraca velho, a gente tá no final 87 já, reta final do parkour praticamente E aí, o que a gente vai fazer depois que acabar? Ah, sentar e chorar né Acabou, acabou, já era né E aí galera, como é que fica? A pessoa deve estar torcendo pra gente não conseguir mais passar as fases né Pra parecer mais aquelas ali que sobe coisa né Não, pelo amor de Deus, não faz isso Essa aqui já vai ser hard pra mim Olha isso, caraca, eu tô full bugado Eu não tô conseguindo nem pular do primeiro mais Acho que todas as habilidades foram embora ali naquele outro anterior Nossa, o meu eu gastei tudo ali Nada, você tá indo, não tá? Eu tô indo Então, você tá melhor que eu ainda Não, já recarreguei Ah, eu bato a cabeça, esqueci que bate a cabeça ali Ah, quase Vamos lá Como é que eu passo esse daqui? Qual deles? Ah, eu consegui Esse aqui é o que bate a cabeça É, eu bati nele Passou? Passei Ai, ai, ai Eu esqueci que bati a cabeça ali Eu fui igual um Eita, aqui tem outro que bate a cabeça Aí, como é que eu passo desse que bate a cabeça? Vai bem na beirada dele Aí Aí É aí que bate a cabeça? Não, aqui dá pra vir É o próximo Vou até sair pro lado pra você ir Ah, tá Tem que pular bem na ponta Aí Deixa eu tentar Ah, não 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 Eu vou acompanhar você, vai Fiquei com medo de me bater aí Eu também Eu até parei Acho que eu passei Aí, ufa Um sofredor a menos Aí sim Agora só acompanha que eu vou lá passar sofrimento Os dedinhos estão sangrando, brincadeira O seu devia estar Nossa, ontem ficou Nossa senhora Opa Vamos lá Aqui Só de boas Ah, opa, opa Calma, respira Tá dando a fobada Eu falei ontem Ontem no caso do próximo episódio Do episódio anterior É Muguei Ah, uuuh Aê Aqui Aqui Eu tô com medo de dar ruim Tô com medo de dar ruim Vamos lá Ah, não De novo Pula na pontinha Eu pulei na pontinha Vai, eu tento chegar até ali Mais pra pontinha É, mais pra pontinha Eu vou cortar até chegar naquela parte Pra não perder tempo Uh, morri aqui já E o pior é que esse aqui Eu tô tentando Desde aquele dia lá Que você ficou enroscado Nossa, verdade Você foi indo, né Sim, eu não conseguia passar Foi até bom eu ficar praticando aqui Achei muito fácil isso aqui Do mesmo jeito que tem uns aí Que eu passo mó easy Você não acha tão easy É Padrão Nossa loucura Uh, eu pensei que tinha caído fora Aqui 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 Passei Pô Aí O resto é fácil Tá Não 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 Acredito O pulo falhou Eu não acredito Você fez isso O pulo falhou Meu Deus Deu até coisa ruim Aí no final Tchau 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 Deixa eu pular aqui pra cima Já entrei Okidoki Eu vou ir te esperando Vamos juntos nessas Nessas últimas Bora Ih Fiz besteira Nossa Caraca Como é que você fez isso Eu não sei Pior que eu não sei Eu só fui Aí foi Ufa Deus é mais Só vai Oxi Não precisa fazer isso Não Só subir Só subir Eu fiz Te empurrei Não Passou correndo De um jeito ali Que parecia que era impossível Tá ligado Eu fico olhando Caraca Mas não é tão impossível Nuvenzinhas Nuvem de vrido De vrido De vrido Nossa Olha o pulo Ufa Caraca Caraca Eu fui antes Porque se eu fosse depois Eu não ia conseguir Tá ligado É então Esse sou eu Eu vou te ajudar Porque a gente tem que ir junto Tá ligado É exatamente Eu vou até te esperar Vamos ir junto Vamos ir junto Opa Vamos lá Aqui tem que ser no The Fresh Tem Boa garoto Na escadinha Na credito Essa escada Tá de brinquete With me Tem que pular Da ponta Ae Fui 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 Aqui Quase passei Fui Agora Agora tem bloqueio mental Aqui né É Olha Nossa Eu consegui Mas não foi o suficiente Consegui Não Agora vai Foi Não é tão difícil Quando eu achei que era Eu também Pensei que ia ser mais Aqui Passou reto Confesso Vai na frente Fui O matinho atrapalha Enxergar o negócio Ali É horrível Esse matinho Agora você consegue Consegui Agora Ufa Você que ia cair Caraca Nossa É o final aqui É o final Caraca Eu caí aqui no final Mas esse pulo aqui É É troll É troll demais Eu achei que você ia cair Agora Eu também pensei Eu fiquei até quieto Porque Também Você viu Não fez nada Vamos ver Também não Vamos ver aqui Onde é que a gente continua Aqui Essa porta aqui Nunca tinha visto Essa porta Mas a gente chegou aqui agora Não teria como você nunca ter visto Ah Esse modelo de porta É Essa porta aqui Vamos ver Onde será que é Eita Você já tá indo certo Eu acho Será que é aqui Calma Então não é pra ir não Deixa eu cair Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando aqui A gente continua no próximo episódio Porque é a paciência Até o limite A minha já se esgotou Dois níveis atrás A gente já tá Entrando no 90 Daqui a pouco 90 sim Vai ser considerada A reta final nossa E Dead Já manda um tchau aí Considerações finais E tudo mais Só vai Não tem Considerações finais Só tchau Canal Twitter Tweet do Dead Vai estar na descrição Quem não conhece Já passa lá Dá aquela força Que é muito importante Metralhe o like Compartilhe Com o maior número de pessoas Esse vídeo aqui Conta o acompanho de vocês E se perderam algum episódio A playlist vai estar aí na descrição Só tá conferindo aí Por enquanto é só A gente vai indo nessa E nos falamos dos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E... Vai! Tchau 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 Tchau